Rapaziada, o EFL saiu e tá fazendo até que um certo sucesso. Já fiz um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, dá uma olhadinha, tá? Eu dei uma opinião um pouco, eu joguei um pouco, eu joguei mais jogos depois daquele vídeo e depois eu acho que vou até fazer outro vídeo falando melhor do que eu realmente achei do game. Mas a nossa intenção hoje aqui é comparar os gráficos, tá? Do EFL, FC e EFootball. Então pra começar a gente tem esse vídeo aqui, todos os vídeos que eu reagi aqui com vocês, eu vou deixar o link na descrição. Rapaziada, estou aqui em ambiente diferente, só pra dar um recadinho pra vocês que hoje teremos live 6 horas da tarde. Tô aqui ó, fazendo uma comidinha gostosinha, mas não se esqueça da live, beleza? 6 horas da tarde, anota aí no celular, anota na mão, anota na mesa, anota na testa. Não se esqueça, live hoje, aí 6 horas aqui no canal. Vamos jogar aquele FC Mobile, vamos dar uma olhada nos últimos eventos. Aguardo vocês. Então começamos aqui a comparação do EFL com o FC24, tá? Do lado esquerdo aqui ó, o FC24, famoso FC24. Do lado direito, o EFL, o EFL. Então, Vinicius Júnior, cara, nessa imagem aqui o EFL tá mais bonito, tá? Olha aqui, a iluminação tá mais bonita, parece que no UFC aqui tá com contraste muito forte, né? Então até o rosto mesmo do Vinicius Júnior tá mais bonito aqui no EFL. Temos agora o Salah. Ó, o Salah, assim, falando do rosto, no FC24 parece mais o Salah, tá? Aqui ó, a impressão que dá que não parece tanto o Salah, só que a textura da pele e a iluminação não tá mais bonita. O cabelo do UFC é mais bonito, a barba do EFL é mais bonita, mas, cara, o EFL ele chegou com um gráfico bom, isso é muito positivo. O jogo da EA tem um gráfico melhor, fato. Mas, por exemplo, o EFL já chegou com um gráfico muito melhor que o Futebol. Isso é interessante demais, tá? E a gameplay, como eu disse no vídeo que eu postei já aqui, é bem jogável. O Arnold, eu acho que a aparência dele tá melhor no UFC. Agora a gente tem aqui, a questão da textura do EFL tá melhor do que da EA. Eu não sei se é a iluminação do estádio ali, né, quem capturou esse vídeo aqui. Tá meio estranho, né, parece que o contraste tá muito forte, tá vendo? E aí, no EFL parece que a iluminação tá mais bonita e deixa um aspecto mais bonito em geral, mas olhando assim, tirando o Vinicius Júnior, a aparência do jogador do UFC tá melhor nesses outros jogadores. No Vinicius Júnior o EFL ganhou fácil. Agora temos de bala, de bala aqui do EFL, tá mais bonitinho. Tá mais bonitinho de bala do EFL. O Ndogan, pô, tá muito bom, hein, mano. Tá muito bom mesmo, ó. O cabelo da EA é brabo demais, é difícil bater esse cabelo aqui, né. A barba também tá bem legal, mas ó, tá da hora, hein. Tá da hora, tá difícil escolher aqui, mas eu acho que eu ficaria com o da EA aqui. Cara, é da hora demais vir um jogo de futebol novo, tá ligado? Isso é muito bom. Eu falei pra vocês já no outro vídeo. Pra gente que curte o show de futebol é maravilhoso. E a gente tem que torcer pra esse jogo ser excelente, porque eles vão atualizar, como eu disse também, é a versão beta test, então não é a versão final do game. Eles vão melhorar, eles estão pedindo feedback da comunidade pra melhorar. Isso é maravilhoso, porque, mano, vai ter mais concorrência, vai ter que fazer, talvez, a EA trabalhar mais, a própria Konami. Isso quem ganha é a gente, porque eles vão trazer coisas melhores pros games. E a gente que curte futebol, né, ganhamos isso. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, hein, Mbappé? Ó, tá muito bom, hein, tá muito bom. Temos aqui o Harry Kane, cara, o Harry Kane tá bom demais, velho. Tá bom demais. Mas essa questão aqui do UFC com esse contraste forte que tá estranho. Aqui a gente tem o Laporte, tá, aqui o do UFC tá melhor. Ó, o Modric do Eiffel, tá da hora, cara. Eu peguei ele com o olho fechado aqui, mano. Olha isso, velho. Que doideira, hein. Os caras chegaram com um gráfico muito legal. Temos agora aqui, velho, o Mount. Pô, o Mount... Difícil. Tem alguns jogadores que tá difícil. Pô, o Robertson tá... Ô, Robertson. O Robertson, vamos chamar de Robertson. O Robertson tá muito bom no Eiffel, cara. Meu Deus. Cristiano Ronaldo. Cara, sensacional. E vocês estão ligados que o Cristiano Ronaldo é investidor do game, né? Investiu uma nota, né, nesse game. Então, assim, o cara tem que ter um capricho maior. Pô, é o patrão, tá ligado? É o chefe. É o chefe, é o investidor aqui. Então, ele tá... Pô, sensacional esse Cristiano Ronaldo aqui, velho, na moral. Cristiano Ronaldo do UFC também é muito bravo, né? Não tem jeito. Mas, ó, olha, acho que o do Eiffel tá melhor, hein? Aqui é o... Pô, esqueci o nome do jogador do Arsenal, o meio campo. Pô, esqueci, jogava no Real Madrid, mano. Tô gravando esse vídeo à noite, minha cabeça já não tá funcionando, né? Mas aqui o da EA tá um pouco melhor, mas é muito bom. Todos muito bons, tá ligado? Não tem um que fala... Caraca, olha esse Walker aqui, maluco. Olha que doideira, rapaziada. Tá muito bom mesmo. O olho... Cara, que sensacional, velho. O Walker tá bizarramente absurdo. Aqui ganhou bem do EA. Só pra vocês terem uma ideia. Que doideira, mano. Temos o Alisson, também muito bom. Se eles meterem um cabelo desse estilo aqui no jogo deles e a barba assim, aí pronto. Cara, aí vai ser coisa de maluco. O Firmino tá muito bom. Melhor também no EFL do que o UFC. Sensacional. E temos aqui o Maguire. A lenda Maguire, meu Deus do céu, está presente. No UFC tá melhor aí. Varane, bem da hora também, tá? Mas aqui fica o UFC. Temos aqui, é o Chabalu... É o Marcos Alonso. Eu acho que é o Marcos Alonso. Posso estar errado. Mas ele tá bem diferente de um e do outro aqui, hein? Se é o Marcos Alonso, eu lembro ele mais assim, né? No UFC 24. Do que assim. Mas faz sempre que eu não vejo esse cara jogando também. Aqui é o jogador do... O T-Well, se eu não me engano. Também é difícil opinar. Van Dijk. O Van Dijk do EFL tá parecendo os outros jogadores do UFC, né? Ó, o contraste aqui já deu uma zoada, tá vendo? Depende da iluminação na hora que o cara faz a captura do jogo também. Tem tudo isso, né? Ó, aqui o do... Do FC. Tá parecendo os do EFL que a gente tá vendo até agora, tá vendo? Causa a iluminação. Mas muito bom os dois. Muito bom. E aí na frente, mas muito bom. Cara, é assim, é... Na frente por pouquinha coisa. Temos aqui o nosso amigo Kamavinga. Muito bom. Também os dois. O UFC na frente, o Rabiot. Aqui o UFC ficou bem na frente. Aqui, quem eu faço? Temos aqui o Imobili. Cara, olha isso, velho. Tá muito da hora, mano. Pô, na moral mesmo, tá muito da hora, velho. Graficamente falando, tá? Eu falei pra vocês que a gente tá aqui reagindo a vídeos só do aspecto gráfico, tá? Gameplay a gente fala outro dia. Hoje é só gráfico. E a gente tem agora outro comparativo aqui. Esse aqui tá bem legal porque tem os três jogos, né? Os três jogos de futebol mais importantes do momento. Já botei até o EFL como mais importante que ele chegou aqui com tudo, mano. E futebol primeiro. Aí tem o EFL no meio. E temos o UFC aqui no cantinho. Cara, todos bons. Mas o famoso EFL tá na frente do Vini Jr. mesmo. Olha isso, mano. Sensacional, né? Todos bons. Todos, todos, todos. Mas ele me lembra mais do Vini Jr. Olhando aqui, tipo assim, tô olhando pra ele agora. Ele me lembra mais do Vini Jr. Modric. É que o EFL perdeu feio, hein? EFL. É que eu falo pra vocês, mano. Eu não entendo que a Konami não melhora o gráfico do game, cara. Mano, principalmente o gramado. O EFL chegou agora, tá no beta test. Os caras não têm o melhor gráfico. O UFC tem um gráfico muito superior. Mas eles trouxeram um gráfico já bem legal, tá ligado? Você olha ali. Mano, é um jogo bonito. E o gramadinho, cara, já dá um jeito pro jogo de futebol. E aí? Konami? Konami? Me ajuda, Konami. Cara, sensacional aqui. Temos aqui o Cristiano Ronaldo. Olha isso, mano. Olha o Cristiano Ronaldo. O futebol tá perdendo feio o futebol aqui, mano. O futebol, coitado. Tô com pena dele. De Bruyne. De Bruyne daí é melhorzinho, né? Pega o cabelo também, né, cara? A gente consegue ter uma clara, tipo assim, evolução aqui do cabelo. Você vê que aí realmente trouxe essa melhoria já faz dois anos, né? Alguns jogadores têm um cabelo especial e é bizarro como ficou bonito o gráfico do cabelo. E agora, a parada do Salah no UFL, que a gente já viu aqui agora, é que não tá parecendo o Salah, tá? Não tá parecendo. Olha, não parece o Salah, mano. Tudo bem, o cabelo, a barba lembra, mas não lembra tanto o jogador, senão não parece, sei lá. Parece um genérico. Sei lá. Ou estou maluco. Pode ser que eu seja maluco também. Dudogan. Sensacional. Harry Kane. Harry Kanezinho. Temos o Dybala. Olha isso, cara. Olha como ele... Olha o E-Football. Olha o UFL. Como o UFL já chegou destruindo aqui o Dybala, como eu falei, tá até mais legal que o... FC, mano. Temos aqui o A. Olha isso. Meu Deus. O UFL tá melhor, tá? Nessa imagem aqui, pelo menos. Ó, o Arnold tá bem legal no E-Football, tá vendo? Tá bem legal. Mas aí você olha pros dois, ó. O da EA Sports tá maravilhoso, mano. Tá muito bom mesmo. Varane. Varane no E-Football também tá legalzinho. Tá? Vamos chamar de... O Robertson. Temos aqui o Vardy. Se eu não me engano, é ele. Cara, aqui no UFL tá estranho. Aqui ficou em último lugar. Eu acho que não é... Não é... Faça escaneada dele, não, pô. Nos outros jogos são. Temos o Maguire. Não. O nosso grande mito Maguire aqui. Tá aí o Marcos Alonso. O Odgar. Agora me veio o nome dele, cara. O Odgar aí, ó. Aí você acha que acabou? Não acabou, não. Temos mais uma comparação aqui pra gente ver. O E-Football e o UFL. Sem o UFC agora. Temos o Haaland. Aí. E ele vai virando até 60, né? Tudo bem que essa captura do cara aqui não tá boa como os outros. Tá vendo? Não tá em... E eu tô assistindo aqui na qualidade máxima mesmo. Eu não sei se ele fez a captura no Play 5, mas dá pra ver que não tá com gráfico no máximo do UFL, como a gente acabou de ver aqui as imagens, tá ligado? Tá... Tá meio capado. Tá meio capado. Mas dá pra ter uma noção dos rostos, né? De balinha. Cara, quem vai ter que coçar, eu acho que é a Konami. Tudo bem com o E-Football, cara. Tá gigantesco. Principalmente no mobile. Mas, assim... Todo mundo espera melhorias. Espera os modos. Melhorias gráficas. Tem muita coisa. A Konami demora muito pra trazer, tá ligado? O UFL, ele chegou agora. É o beta test. Não é o jogo... É a versão final. E quem lembra do beta test do E-Football? Que eles lançaram um negócio ridículo pra galera testar. Não era o jogo final. Beleza. Mas, mano, era um negócio medonho. E eu lembro que teve mó polêmica na época que... A gente fez vídeo aqui reagindo. Não só a gente, na internet inteira. E teve gente falando que não era o E-Football. Teve gente falando que era o E-Football. Deu mó... Briguinha boba, assim. E, no fim, era o E-Football. Tá ligado? Era o E-Football. E o UFL faz um beta test já. Um jogo aqui bem legal, como eu disse. E o da hora... É que eles estão muito em contato com a comunidade. Tá? Eles estão pedindo feedback. Tipo, o que a gente tem que melhorar? O que vocês querem? E os caras estão com vontade de trazer um jogo da hora. Ó, o Van Dijk aí no E-Football também. Temos aqui o Varane. A gente viu 10 vezes já, né, mano? O Varanezinho aqui já apareceu muito. O Courtois. Tá? Courtoisinho. O cabelo do E-Football é muito melhor que o cabelo do E-Football. Nossa, o Courtois do E-Football tá de sacanagem de horroroso, mano. Ó, o Salah aqui. De lado até parece mais o Salah, mano. Mas de frente do E-Football não tá legal. Não tá legal. Sei lá. Até o do... O do E-Football, que tá com o olho meio aberto. Aqui, ó. Esse aqui não tá tão aberto. O olho que tá mais aberto. Só olha pra cara do Salah do E-Football. Parece que o cara tá de ressaca, tá ligado? Mesmo assim, tá melhor do que do E-Football, na minha opinião. Porque do E-Football não lembra o Salah de frente, mano. Pô, olha o cabelinho do De Bruyne no E-Football, mano. No E-Football. Tá da hora. Tá da hora. Olha a boca aqui, mano. O que aconteceu? E é isso, rapaziada. Um vídeo aí rápido pra gente ter uma comparação gráfica. Acho que em primeiro lugar temos em quesito gráfico aí. Sem dúvida nenhuma, né? FC. Em segundo lugar, chegou o E-Football aí mostrando bons gráficos. Gráficos legais. E a Konami tá perdendo essa disputa. Vamos ver se a Konami vai começar, talvez, agora a dar uma agilizada nessa questão gráfica, tá? Lembrando mais uma vez. Só estamos falando de gráfico hoje aqui. Não falamos aí de gameplay, de modos de jogo, nem nada. Só na questão gráfica, tá? O gameplay, como eu disse, eu acho que vou fazer outro vídeo. Que eu tive mais jogos, joguei mais o EFL aí nos últimos dias. E talvez eu tenha uma opinião até melhor do que naquele outro vídeo que eu fiz. Que foi jogando e reagindo pela primeira vez com vocês, né? Que eu simplesmente abri o jogo e comecei a gravar o vídeo. E agora eu já joguei alguns jogos, eu tenho talvez uma opinião diferente. Mas é isso, rapaziada. Quem jogou o EFL, ou o EFL, como vocês preferirem, comenta aqui. Beleza? O que você achou do jogo, tá? E no quesito gráfico, faça o seu ranking aí também. Qual é o primeiro, segundo e terceiro. Tamo junto e até mais.